e fala meu oitavo ano tudo bem com vocês galerinha vamos lá para mais uma semaninha firmes e fortes como sempre né bem continuamos hoje então com o nosso caderno número 4 unidade número 1 unidade esta que é a última né do quarto bimestre aí na verdade que nós vamos trabalhar com algumas coisinhas bem interessantes e que também será tema da prova mensal de vocês aí logo mais na primeira se não me falha a memória minha prova é no dia 3 de dezembro né bem eu havia pedido para vocês assim como pedi na aula passada para vocês lerem sobre arquitetura os monumentos e etc eu pedi no revisão de hoje também que vocês dessem uma verificada aí no texto art and math project né projeto de arte e matemática art and math então vamos lá vamos juntos aquele mesmo esqueminha de sempre ó artista e students of architecture usually draw famous monuments the drawing helps them understand how they were built and see better how beautiful they are many have perfect measures and proportions many are in ruins but they are still beautiful então terminamos a leitura do primeiro parágrafo vamos agora para a interpretação ó artistas e alunos de arquitetura artistas e alunos de arquitetura normalmente desenham monumentos famosos né ou projetam os projetos né o projeto o projeto o desenho né ajuda eles a entender como eles foram construídos e ver melhor o quão bonito eles são ou o quanto eles são bonitos muitos têm medidas perfeitas e proporções muitos estão em ruínas mas eles são ainda lindos eles ainda são lindos ótimos virtual continuando leitura agora do segundo parágrafo deixa eu apagar aqui para não atrapalhar segundo parágrafo art and mathematics are related in a variety of ways e compartilhar uma longa relacionamento histórico. É conhecido pelos expertos que artistas têm usado matemática desde o 4ºC a.C. Por exemplo, matemática tem influenciado a arte com o conceito de perspectiva e simetria. Mas os números também são usados para medir o tamanho de uma peça artista como a width and length of a painting or the volume of a sculpture. Então, segundo parágrafo aí, parágrafo aí, terminado. Vamos lá. Arte e matemática estão relacionados em uma variedade de maneiras e compartilham um longo histórico relacionamento. É sabido ou sabe-se por especialistas que os artistas usaram matemática ou usam a matemática desde o 4ºC a.C. Por exemplo, matemática tem influenciado a arte com o conceito de perspectiva linear e simetria. Mas os números também são usados para a medida do tamanho da obra de um artista. Como, por exemplo, a largura e o comprimento de uma pintura ou o volume de uma escultura. Aham, quem diria, hein? Eu fiquei surpreso quando eu fiquei sabendo que a música tem tudo a ver com a matemática. Hã? Pois é. Matemática e arquitetura são ainda mais relacionados. É extremamente importante para um arquiteto para usar seu ou sua conhecimento matemática relacionado com os cálculos, geometria e trigonometria, por exemplo, para calcular a inclinação de um arco. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, ó. Matemática e arquitetura são ainda mais relacionadas. É extremamente importante para um arquiteto usar seu conhecimento matemático relacionado a cálculo, geometria, trigonometria, por exemplo, para calcular a inclinação de um roof, roof, de um telhado. Belezinha? Bem, aí nós temos aqui do lado, na página 159, que nós estamos trabalhando aí com matemática, não é? Matemática e arte, arquitetura, geometria e tudo mais. Só que preciso ver se vocês estão enxergando tudo bonitinho. Sim. Então, nós vamos trabalhar agora em como falar números matemáticos em inglês. Vamos tomar uma aguinha aqui para molhar a garganta. E vamos continuar então, ó. Primeiro aqui do lado, nós temos, ó, A piece of clothing can be size, né? Quer dizer, uma peça de roupa pode ser medida por S de small, pequeno, M de medium, que é o médio, e large ou extra large, né? If the size of a box are two centimeters each, each size is six centimeters third, né? Então, or cube, ok? Bem, então a gente vai aprender como fazer isso, certo? Que bonitinho, bonitinho, bonitinho. Então, vamos lá, ó. Como que nós falamos números? Então, repara aqui, vamos começar por mais fácil. Então, ó, mil. One, certo? One. Thousand. 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 Certo? Então, daí é só você seguir. Dois mil. Two thousand. Depois só continuando. Three thousand. Four thousand. Five thousand. Six thousand. Seven thousand. Eight thousand. Nine thousand. Ten thousand. E aí você vai até 999 mil. Certo? Então, olha um exemplo aqui. Dois mil e vinte. Então, ó. Two thousand. Dois mil. E. And. O vinte. Twenty. Two thousand. And twenty. Ok? Two thousand. And twenty. Três mil e quatrocentos. Então, primeiro três mil, ó. Three. Three thousand. Certo? O quatrocentos a gente usa, eu vou até mudar de cor aqui, que nós usamos o hundred. Certo? Então, ó. Quatro centenas. Four hundred. Se for o duzentos, é o dois. É two hundred. Se for o quinhentos, é o five. Five hundred. Se for o novecentos, nine hundred. Certo? E assim por diante. Fechou? Então, vamos lá. Continuando. Vamos pegar um outro, vamos pegar um outro número aqui. Quatro mil quinhentos e trinta e um. Então, ó. Quatro mil, ó. Four thousand. Quatro mil. Quinhentos é cinco centenas, ó. Five hundred. One hundred. E aí, o trinta e um, que é thirty-one. Vou colocar até de outra cor. Thirty-one. Beleza? Agora, vamos complicar mais o negócio aí, ó. Quatro milhões setecentos e sessenta e oito mil quinhentos e vinte e um. Então, vamos começar aqui, ó. No quatro milhões, ó. Four million. Depois, vamos no setecentos, ó. Seven hundred. Certo? Sessenta e oito. Sessenta e oito. Só que é mil, né? Então... Opa. Mil. Que é setecentos e sessenta e oito mil. Certo? Agora, quinhentos só. Five hundred. E vinte e um. Twenty-one. Aí, pegou pesado, hein, galerinha? Aí, pegou bem pesado. Continuando. Agora, vamos no mais fácil aqui, ó. Cinquenta, né? Então, todo mundo sabe que cinquenta é fifty. Certo? Só que aqui, ó. Nós temos... Eu vou colocar até em vermelho. Porque eu tenho aqui o símbolo de metros, ó. Cinquenta metros. E em cima aqui tem o número dois. Que é pra indicar que é quadrados. Então, cinquenta metros quadrados. Como que nós falamos isso? O fifty tá aqui. O meters tá aqui. Certo? E é só colocar o quadrado antes do meters aí. Que é só ficar square, ó. Square é quadrado. Então, fifty square meters. Fifty square meters. Certo? Cinquenta metros quadrados. Então, tá invertido aí. Porque o quadrado aí é um adjetivo, tá? Vamos no outro aqui, ó. Quarenta e oito. Quarenta e oito. Quarenta e oito daqui, ó. Forty-eight. Só que, de novo, nós temos o metros, ó. Meters. Só que, neste caso, né? Ele tem o número três em cima. Quando tem o três em cima aí, que é a terceira potência, é o cúbico, né? Que tá ali. Que eu vejo. Ó. Certo? Por quê? É a medida da largura, né? Da largura, da altura e do comprimento. Certo? Que a gente mede numa caixa, por exemplo, né? Então, quando tem o dois em cima, é quadrado. É square. Quando tem o três, é cúbico. É cubic. Certo? Então, é só isso daí. Tá? Aqui embaixo tem uma pequena observação. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Vamos grifar, ó. Ó. Note que, em inglês, nós não usamos o dot, que é o ponto. Mas a coma, a vírgula. Quando nós separamos milhares e milhões. E que nós separamos ten, né? As dezenas e as unidades por um hífen. Olha lá. Um exemplo. Sessenta e quatro. Vou até mudar. Ó. Sessenta e quatro. Tá vendo que é separado com um hífen? Vinte e cinco. Twenty-five. Certo? Em português, nós falamos vinte e cinco. Sessenta e nove. Em inglês, não pode pôr o e. Tem que pôr o hífen. O tracinho aí. Belezinha, galera? Então, agora é com vocês. Vamos praticar como se diz esses números. Vamos lá? Deixa eu pegar aqui, ó. Seiscentos e oitenta e nove. Então, seiscentos vem do seis, né? É seis centenas. Seis vezes cem, ó. Six. Hundred. Vírgula. Oitenta. Oito. Adulto. Eiti. E aí, eu separo com o hífen. O nove. Que é o nine. Mil. One. Thousand. Vírgula. Sessenta e dois. Sixty. E o dois. Que é. Two. Certo? Sentir. Posso colocar o e aqui? Pode, ó. And. Sixty-two. Da mesma forma que lá em cima também posso, né? Six hundred. And. Eighty-nine. Noventa e sete. Ninety. E o sete. Que é o seven. Aí, tem o dois em cima. Que é o quadrado. Que é square. Opa. Square. E metros. Que é meters. Square meters. Oito mil quatrocentos e cinquenta e um. mil. Eighty-thousand. Certo? Vírgula. Quatrocentos. Four hundred. Certo? E cinquenta e um. Fifty. Ifen. One. Molezinha, molezinha, molezinha. Belê. Tranquilex. 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 Então, vamos lá. Pararamãã. Deixa eu pegar aqui. PEN. Has a math and artes project. She has to do some research on famous monuments and places built by architects and engineers. She asked her friend, David, to help her the measures of some buildings and monuments. Então, vamos lá. Vamos entender. A PEN tem um projeto de matemática e de artes. Ela tem que fazer uma pesquisa sobre monumentos famosos e lugares construídos por arquitetos e engenheiros. Ela perguntou ao amigo David se ele podia ajudá-la a encontrar as medidas de algumas construções e monumentos. Então, nós vamos aí fazer o quê? Nós vamos ouvir, então, essa conversa entre o PEN e David e aí nós vamos escrever as medidas desses monumentos aí. Então, vamos entender primeiramente, antes de tudo, essas perguntas. Olha só. How tall are these monuments? Pessoal, tall está relacionado à altura. Então, quando eu pergunto how tall, eu quero saber qual é a altura desses monumentos. Então, eu tenho, ó, Christ the Redeemer, Egyptian Obelisk e Eiffel Tower. Então, eu preciso anotar em números qual é a altura desses monumentos. Aqui, eu tenho outra pergunta, ó. É, how long are these monuments? How long é quão longo? O quão comprido? Ou seja, qual o comprimento, né? Desculpa, o comprimento desses monumentos, tá certo? E aí, deixa eu só ver se vocês conseguem ver. Do outro lado, na outra página, eu tenho mais perguntas aí. Mais perguntas. Tá, aqui a pergunta é, how large are these monuments? Certo? Large é de largo, de grande. Então, quer saber qual o tamanho desses monumentos, né? Large seria em metros quadrados, né? Qual é o tamanho em metros quadrados? Não só de tamanho, tamanho, mas as medidas, exatamente. Por isso que é large a pergunta. Fechou? Então, vamos já aproveitar, antes da gente continuar no áudio lá, O exercício aqui pede para a gente anotar as perguntas, né? Que foram feitas aí nesses três grupinhos de imagem. Primeira pergunta, então, foi. How tall are these monuments? Segunda pergunta. How long are these monuments? Outra pergunta. E a terceira pergunta. How large are these monuments? Tá certo? Então, nós temos três perguntinhas aí que a gente precisa responder, né? Então, a primeira pergunta. How tall? Qual a altura? Segunda pergunta. How long? Qual é o comprimento? E a terceira pergunta. How large? Que significa qual é o tamanho em metros quadrados, né? A área, na verdade, aí, desses lugares. Tá certo? Então, vamos lá para a gente ouvir e completar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Achei que não ia. O áudio. Deixa eu ver o número do áudio. É o primeiro áudio mesmo. Então, vamos lá. Sempre lembrando que a gente tem que ouvir pelo menos três vezes e vocês podem ouvir outras vezes aí durante o vídeo. É só parar e voltar, né? I have a project for my math class. Will you help me? Sure. What is it about? It's an arts and math combined project. We have to find the measures of buildings and monuments and then make a drawing. Like the length? The height? Yes. Good. What monuments were you thinking of? Well, for the height, I thought of famous statues. Like Christ, the Redeemer, and Rio? Yes. And the Eiffel Tower and the Egyptian obelisk. Do you know how tall is the statue of Christ, the Redeemer? Wait a minute. Let me see. It is 30 meters tall. Okay. I'm looking for the Egyptian obelisk. It is 25.5 meters tall. Hmm. Christ, the Redeemer, in Rio, is taller than the Egyptian obelisk. And the Eiffel Tower is... Wow. 324 meters tall. For a length? What did you think of? Bridges? Well, I thought of Tower Bridge and the Golden Gate. But I don't have a third one. Okay. Let me see. The Tower Bridge is 240 meters long. And the Golden Gate is... 2,737 meters long. It is more than 10 times longer than the Tower Bridge. Wow. Okay. Now, the third element. Can it be the Great Wall of China? It's the longest one in the world, isn't it? Yes. Good idea. In the past, it was almost 21,000 kilometers long. Imagine! But today, only about 7,000 kilometers are still standing and are visited. Is it older than the Tower Bridge? No. The Chinese wall is older. And it is longer than the Golden Gate. Yes. I see. What about sizes? Well, I thought of using squares. Famous public places. I thought of the Red Square in Moscow. Or St. Peter's Square in the Vatican. St. Peter's Square is cool. It also has a tall obelisk in its center. Yes. The Egyptian obelisk, which is 25.5 meters tall and over 2,000 years old. How large is St. Peter's Square? I don't know. Let's check. It is almost 23,000 square meters large. And the Red Square. It is 73,000 square meters large. Wow! It's much larger. Why don't you compare it to the gardens of Taj Mahal in India? It looks good. Let me see. Is it bigger or smaller than... It always looks big and large on pictures. No. It's quite small. Only 300 meters square. Really? Hahaha. Okay. Which one are you going to draw? I have a project for my math class. Will you help me? Sure. Okay, galerinha. We're going to move here. Yeah. How long? I don't want to put it here three times. Cause it's not necessary. You can hear it back and hear again. So, in order to share the suspense for the next week, I'm not going to give it to you now. I'll let you hear it more times. Right? E aí vocês vão responder e eu começo a aula que vem corrigindo a resposta do áudio do exercício da página 159 e um pedacinho da 160. Valeu? Então, pessoal, ficamos por aqui por hoje. Fiquem com Deus. Kisses, hugs and bye-bye. Escutem mais vezes que eu vou corrigir na semana que vem.